Fala galera, aqui quem fala o Drake com um convidado especial. Marco Games, Inversões Moura. A gente vai ver mil, mil dinossauros. Estamos na cidade da criança. Começou, galera. Começou, começou. Vai lá. Grava. Comece. Começou. Começou, gente. Começou, pequenininho fofinho. Deu malice. Gente, que loucura esse negócio. Meu Deus, gente. Olha, ele vai te assustar, coitada. Ó, coitada. Vai aparecer um T-Rex muito louco. Gente, vai aparecer. Vai aparecer. Galera, que da hora. Vai aparecer logo, logo, gente. Olha ali. Vai aparecer. Vai aparecer um T-Rex ali, ó. Vai aparecer. Ah! Conécio pra vocês é de mentira. Então, galera. Esse foi o vídeo. Falou. Não se esqueça de se inscrever. E no canal Marco Games Inversões Moura. E dar like em todos. Falou. Fui.